A grande extinção, há 252 milhões de anos, causou o desaparecimento de 95% da vida na Terra. O que teria causado na realidade essa grande extinção? Bem, Durante o período geológico, conhecido como Permiano, que começou há cerca de 300 milhões de anos, a Terra estava repleta de vida. Como cita o site Science News for Students, quase todos os continentes da Terra eram unidos em um só. Isso era chamado de Pangea. Em Terra, insetos voavam e rastejavam, incluindo libélulas primitivas e baratas. Enormes répteis herbívoros e anfíbios habitavam as florestas. Os oceanos eram governados por peixes. Corais existiam aos milhares. As trilobitas viviam no fundo do mar. E então, há 252 milhões de anos, alguma coisa aconteceu que causou a maior extinção em massa da história da Terra. Durante algumas centenas de milhares de anos, uma catástrofe matou mais de 95% da vida em todo o planeta. Os cientistas a chamam de A Grande Extinção, em inglês, The Great Death. Esse fato abriu caminho para o surgimento da Era dos Dinossauros. Cientistas têm debatido a causa da Grande Extinção, embora, em recentes anos, muitos têm aceitado a ideia de que erupções vulcânicas teriam sido a causa principal. Agora, um novo estudo, baseado na descoberta de mercúrio em rochas milenares, fornece a mais forte evidência de, ainda que os vulcões realmente causaram a extinção. Paleontólogos da Universidade de Cincinnati e a Universidade da China de Geosciências disseram que encontraram rastros de mercúrio em sítios geológicos em aproximadamente dezenas de cidades pelo mundo, fornecendo o que eles chamaram de uma persuasiva evidência de que as erupções vulcânicas teriam sido as verdadeiras culpadas por esse cataclisma global. A ideia é que essas erupções vulcânicas formaram vastos depósitos de carvão, liberando vapores de mercúrio em altas camadas da atmosfera. Eventualmente, dizem os cientistas, houve chuva de mercúrio em sedimentos marinhos e análises desses sedimentos, agora presos em rochas, são as que fornecem as bases para esse novo estudo. De acordo com os cientistas, o mercúrio criou uma assinatura elemental dessa catástrofe. O estudo foi publicado em 5 de abril de 2019 no jornal Nature Communications, que é verificado e conferido pelos pesquisadores. Zhong Xin, da Universidade da China de Geosciências, explicou Atividades vulcânicas, incluindo a emissão de gases vulcânicos e a combustão de matéria orgânica, liberam muita quantidade de mercúrio na superfície da Terra. Thomas Algeo, da Universidade de Tintinati, comentou Mercúrio é um indicador relativamente novo para os pesquisadores. Ele tem se tornado um forte tópico para investigar as influências vulcânicas nos maiores eventos de história da Terra. As erupções vulcânicas aconteceram em um local específico da Terra, em um sistema vulcânico chamado de Siberian Traps, ou seja, armadilhas siberianas, local que agora é conhecido como Rússia Central. Uma declaração desses cientistas disse que muitas erupções ocorreram não em vulcões em forma de cone, mas através de fissuras no solo. As erupções foram frequentes e de longa duração, e sua fúria se estendeu por um período de centenas de milhares de anos. De acordo com a revista de paleontologia Cosmos, A Ciência de Tudo, já ocorreram cinco grandes extinções na Terra. Estaríamos nós vivenciando a sexta? Bom, deixo essa pergunta para vocês pesquisarem e deixarem suas opiniões nos comentários. Para mais informações sobre as outras extinções, vejam o link às cinco piores extinções em massa que aconteceram na Terra. Está aqui na descrição juntamente com os outros links. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, compartilhe. Até o próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.